E nessa série de vídeos das fragrâncias que eu levaria pra vida toda eu trago agora a Tera Cosméticos E tem um perfume da Tera que esse é inegável que é a melhor fragrância da empresa Não tem pra ninguém Esse é o meu top 1 que eu levaria pra vida toda Quer saber qual perfume da Tera que é o meu xodózinho, o meu top 1? Então vem comigo e descubra qual é essa fragrância Fala gente, tranquilo? Beleza? Hoje eu falo de Tera Cosméticos aqui nessa série de vídeos onde eu levo somente um perfume para a vida toda das empresas aos quais tem parceria aqui no canal E hoje falando de Tera Cosméticos Uma empresa de perfumes inspirados, perfumes contratipos de altíssima qualidade Mas se eu pudesse escolher somente uma fragrância da Tera qual seria esse único perfume que eu levaria para a vida toda Realmente o meu top 1 Tenho certeza que você já ouviu falar dessa fragrância e pode ser que você tenha ela aí na tua coleção E caso você não conheça a Tera Cosméticos vou deixar o link na descrição do vídeo e cupom desconto pra você ter um descontinho na hora da compra Beleza gente? Então lembrando, já deixa o seu like, se inscreva no canal ativa o sino de notificações compartilha esse vídeo com amigos, familiares, todo mundo e se puder também dá uma focinha lá no Instagram aqui do canal Arroba Bruno Silva Perfumes Beleza galera? Bom, e sem mais delongas qual será o top 1 da Tera Cosméticos que eu levaria para a vida toda? Já vou te dar um spoiler Um perfume versátil, dia a dia, refrescante O que você acha? O campeão de vendas da Tera Com certeza Volcano Galera Falar em Volcano da Tera Cosméticos é falar em perfume para a vida toda cara E não é à toa Essa fragrância é inspiração olfativa A Polo Blue de Ralph Lauren Gente Uma coisa eu tenho que falar para vocês Polo Blue É uma das fragrâncias mais incríveis de Ralph Lauren Mas o calcanhar de aqueles de Polo Blue é a sua performance Gente Fixa muito mal É muito fraco Aliás, ficou muito fraco e fixa muito pouco atualmente Já foi um perfumaço Mas olha atualmente Comprar Polo Blue Cara, se for a versão de toalete realmente não vale a pena Se você quiser o Polo Blue Muito, mas muito Um irmão gêmeo Univitelino Com excelente performance Está aqui O Volcano da Tera Cosméticos E por que eu escolho essa fragrância? Pelo simples fato que o perfume é muito versátil É muito dia a dia É perfume agradável Para calorão É aquele perfume Assinatura Uma coisa é fato Polo Blue Assim como o Volcano É um perfume totalmente fácil de agradar Aquele perfume que foi feito para ser um perfume comercial que agrada as massas E com o Volcano da Tera não é diferente Ele vai trazer toda aquela saída frutada de melão A nota de pepino Vai trazer nuances cítricas de uma notinha de tangerina que reforça esse lado refrescante da fragrância Ele vai evoluindo e você terá aquela nota de manjericão bem característico de Polo Blue trazendo um toque temperado herbáceo Aquelas nuances aromáticos gerando com salva reforçando esse lado refrescante E uma base que traz o almisca que traz aquelas notas amadeiradas deliciosas e a nota de couro acamorçado Gente, não tem como dar errado isso O perfume é extremamente versátil e refrescante Aquele perfume que você utiliza para o lazer para o trabalho para a academia durante o dia durante a noite é versatilidade total realmente um perfeito perfume assinatura Só que o ponto mais positivo dessa fragrância além de ser extremamente similar a Polo Blue é a sua performance Gente O Volcano fixa tranquilamente na sua pele por até 7 horas e pode ultrapassar Em contrapartida Polo Blue da toalete chega no máximo na minha pele a 4 horas de fixação bem fraquinho bem discreto Já no Volcano você tem uma fixação muito maior e uma projeção que supera a projeção do Polo Blue Então se você vai pagar 450 reais e um Polo Blue 400 reais e aqui você paga menos de 170 reais em um Volcano vai dizer que não vale a pena seja um frasco de 100ml que agora o frasco mudou essa que é a minha versão antiga é um frasco azulzinho agora mas tem frasco de 50ml agora sendo muito sincero para você se você pode ter um perfume que é extremamente similar mais barato e que fixa mais desculpa mas realmente nesse caso mesmo se você tiver grana para comprar um Polo Blue gente eu acho que vale mais a pena comprar o Volcano olha que eu sempre falo se você tem bala na agulha para investir no perfume portado compra o perfume portado agora como o Polo Blue ou de toalete está muito fraco eu recomendo você adquirir o Volcano a não ser que você compre o Polo Blue parfum aí realmente compra o Polo Blue parfum agora se você for na versão ou de toalete gente infelizmente é a única fragrância que eu não recomendo comprar o perfume portado tem a opção do Polo Blue que vai ser muito mais agradável vai fixar muito mais extremamente similar e é um perfume que vai ser o teu perfume assinatura para todos os 365 dias do ano simplesmente um perfume incrível e que vale cada centavo investido está vendo só esse é o meu top 1 da Tera Cosmética que eu levaria para a vida toda e eu quero saber de você qual o perfume da Tera que você pudesse escolher hoje que você levaria para a vida toda qual seria essa fragrância deixe nos comentários está certo gente obrigado pela tua audiência um forte abraço e te vejo em um próximo vídeo tchau 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 tchau